A minha alma tem sede de Deus 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 E deseja o Deus vivo Quando terei a alegria de ver A minha alma tem sede de Deus A minha alma tem sede de Deus Peregrino e feliz Caminhando Para a casa de Deus Entre gritos Salvar E alegria A minha alma tem sede de Deus A minha alma tem sede de Deus Enviai vossa luz Vossa verdade Elas serão o meu guia Que me levem Que me levem ao nosso monte santo A minha alma tem sede de Deus A minha alma tem sede de Deus Então irei aos altares do Senhor Desde a minha alegria A minha alma tem sede de Deus 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 Amém.